Dom Gil Antônio Moreira, arcebispo de Juiz de Fora, destaca a Festa do Sagrado Coração de Jesus. Nesta sexta-feira, a Mãe Igreja nos convida para celebrar a Festa do Sagrado Coração de Jesus. O Coração de Jesus é o símbolo e o local do seu amor por nós. O mandamento maior de Cristo é o amor. Portanto, a devoção do Coração de Jesus mostra justamente este amor. E neste dia também, nós somos convidados pela Igreja a celebrar pela santificação do clero, a santificação dos nossos padres, presbíteros, missionários que vivem aí pelo mundo, celebrando os mistérios de Cristo e anunciando a Palavra de Deus.